Se engordar o que pensar, não tem cinema nem TV Pra mensagem alguma enviar, não conseguem entender Se engordar quer se matar, pra que impedir alguém assim? A saúde só vai piorar, e o que mais fazer aqui? Só pra contrariar Se engordar, se engordar, se engordar, se engordar, se engordar Se engordar, se engordar, se engordar, se engordar Se engordar o meu pesar, cansaço de não mais poder O cinema tentando acordar, quem só quer se entreter? E pensando em engordar, já não tem mais o que dizer O que é muito complexo mostrar, quem não aguenta vai sofrer E chato vão achar Se engordar, se engordar Se engordar, se engordar, se engordar Se engordar, se engordar, se engordar, se engordar, se engordar Legenda Adriana Zanotto